É de manhã bolachinha, de tarde bolachinha, às vezes passa um amigo, ajeita pra gente. Muitos pegou cesta básica, outros não pegaram, porque dizem que tem que chegar até lá pra pegar cesta básica, né? E daí como é que nós está dentro da atoleira e vai pegar cesta básica? O caminhão do exército passa todo dia, que ele podia trazer cesta básica e ir perguntando pros caminhão. Escuta, como é que vocês estão, como é que não estão? Pegaram cesta básica, não pegaram cesta básica. Você tem que sair do atoleiro pra daí pegar cesta básica, depois que eu sair do atoleiro, eu não preciso mais de cesta básica, não preciso nem do governo.